Gente, bom dia! Eu tô passando aqui com leveza, carinho, amor, pra desejar pra vocês uma sexta-feira maravilhosa. Que a sexta-feira de vocês seja cheia de luz, de paz, de harmonia, de lar, de união, de família. Eu desejo, assim, do fundo do meu coração, só coisas boas pra vocês. Gente, olha que o meu Deus do céu não vai chegar. Deixei o Leonardo em casa, porque ele vai decolar só às 5 horas da tarde. Me ligaram, me convidaram, mas infelizmente dessa vez não vou conseguir ir. Eu já estou preparando uma viagem pra gente logo na semana que vem, mas vou estar de longe torcendo.